Vai ser realizado no domingo um brechó para ajudar o caso da Bia, aquela menininha de Rio Preto que luta contra um câncer. A gente tem falado bastante sobre o caso dela aqui no nosso jornal. Bom, o dinheiro que vai ser arrecadado é para ajudar com as despesas dos pais da criança que estão acompanhando o tratamento dela na capital paulista. Como eles não estão trabalhando, a cada dia a situação financeira fica cada vez mais complicada. Juliana, mãe da Bia, veio a Rio Preto para resolver uns problemas, mas volta o quanto antes para São Paulo, para continuar acompanhando a filha no tratamento contra uma leucemia. Há quase 20 dias, ela e o marido estão se dedicando em tempo integral à menina. Hoje ela perdeu bastante peso, está bem magrinha, está com a barriguinha inchada, porque ela está com alguns órgãos um pouco inchados por conta das medicações e da leucemia. E eles estão lutando bastante com as medicações para não deixar ela ficar mais debilitada do que ela já está, porque essa medicação deixa bastante debilitada. Por conta dessa rotina da luta da menina que tem apenas dois anos e seis meses de idade contra uma leucemia, nem a Juliana e nem o marido estão trabalhando. Por isso, manter os dois em São Paulo não está sendo tarefa fácil. E para tentar diminuir este problema, os amigos decidiram ajudar, vendendo rifas, pizzas e agora realizando um brechó. Então a gente está lutando para eles se manterem lá, enquanto um descansa, o outro cuida. Porque não adianta os dois ficarem cansados lá e não poder ajudar tanto, né? Porque os dois estão cansados. Quase 40 mil itens já foram arrecadados. Estão sendo separados e etiquetados para serem vendidos. O local onde seria realizado o brechó teve que ser mudado por conta da repercussão que está tendo o evento, inclusive através das redes sociais. Mais de 5 mil pessoas são esperadas no domingo. Para dar conta de tanto trabalho, a ajuda de voluntários tem sido fundamental. A gente está fazendo tudo por ela, por amor a ela, sabe? A gente fica... Eu tenho filho, então às vezes a gente se põe, tenta... Porque a gente nem consegue se colocar no lugar da mãe, mas a gente chega próximo e é uma dor muito forte. Mesmo sem eu ter contato direto com a Bia, a gente já tem um amor muito grande por ela. E estamos aqui, para o que der e vier. Sempre falo para a Lu, para a família da Bia, que pode contar comigo. A Polícia Militar também tem colaborado nas ações em prol da Bia. As bases da PM se tornaram pontos de arrecadação das doações. Então a gente cedeu as bases, as companhias da Polícia Militar, para o pessoal poder vir entregar aqui as roupas. Como a gente quer mostrar a seriedade do evento, por isso que a Polícia Militar está fazendo parte. Porque a gente está ali, a gente gosta e quer mostrar para a população também, chama a população para vir participar com a gente. E durante todo o dia, esta cena se repete. Muitas pessoas entram no batalhão carregadas de doações. Em ajudar, simplesmente o fato de ajudar. Eu resolvi fazer a minha parte, que é uma parte tão pequena, e eu creio que se todos nós fizéssemos o pouco, muitos já seria de bom grado. A Bia está terminando um tratamento com medicação. Concluída esta etapa, os médicos vão avaliar se ela vai poder receber ou não o transplante de um doador, que é 90% compatível com ela. Se tudo correr bem, a menina ainda vai precisar ficar mais cerca de seis meses no hospital, sob cuidados constantes. Além de levantar fundos, o brechó vai ter outro importante papel, o de conscientizar as pessoas quanto a doação de sangue e de medula óssea para ajudar a quem precisa. 4 ml que tiram do seu sangue, você pode salvar uma vida. Não só da Beatriz, mas de muita gente que precisa. Não só de criança, mas tem tanto vovó, titia, pai, mãe, que precisa dessa doação. E é simples, fácil e rápido. Estamos aí na expectativa para que tudo dê certo. O brechó vai ser realizado aí no domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, que fica na rua Coutinho Cavalcante, número 1274, no Jardim Alto Alegre, em Rio Preto. Para participar, vai fazer a sua colaboração também. E aí